Início Futeboliliga FC Porto Eu sou parte desta vergonha, atira Sérgio Conceição Fotografia, Miguel Pereira, global imagens o treinador do UFC Porto Sérgio Conceição, analisou a derrota na visita ao terreno do Passos de Ferreira em jogo da 26ª jornada do campeonato Luta pelo título, ainda podemos empatar um jogo e ganhar 7, dependemos de nós, significa que perdemos um jogo para quem estava praticamente imbatível nas provas internas Aconteceu um jogo pouco conseguido por um contexto que é vergonhoso Vou comentar o que, o jogo que não houve, impacto da derrota, é normal, depois de uma derrota, vira baila a questão dos jogadores lesionados Na antevisão ao jogo, eu disse que contava com toda a gente e é isso que continuo a dizer Não me vou agarrar ao lesionados ou aos castigos Tínhamos qualidade para vir a Passos e ganhar o jogo, gostava de ter toda a gente à disposição Estivemos condicionados a esse nível Nunca referi isso, não é hoje que eu vou fazer Não pensava por aquilo que o Passos como clube, instituição, jogadores e pela demonstração deste treinador e o seu percurso interessante Não contava com um jogo de hoje desta forma, fizemos parte dessa vergonha e eu sou parte dessa vergonha Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí